Aqui ó, tá os filhotes do casal, aonde, olha só, tá vendo, ó, saiu canela, geralmente o macho porta o canela e passa pras fêmeas, olha só, uma folhinha também, tá aqui ó, todinha, vai ficar marronzinho, a gente coloca daqui ó, ó, uma canela, as pontinhas das águas, marronzinho, tá saindo canela, aí você pega, e isso, saiu um cara branca arlequim, olha que cara branca lindo, é um show de bola esse cara branco aqui, isso aqui é uma obra de arte, como se é uma pintura, tá aqui ó, cara branca arlequim, isso aqui é macho, tá, aí tem mais esse outro escuro, que provavelmente vai ser macho, tá vendo, como que ele nasce ó, os filhotes nascem canela, a filha, e os machos, machos só que tem mais mulheres que rasam aqui ó, depois sai compliments här, botãowood pode colocar aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aí ó, tá aí ó, pão massa, e aí ó a lig��서, e aí ó foda, ó foda e ó foda, ó foda e ó foda e ó foda e ó foda e ó fodaЛ ou o我覺得 ou foda, ó foda a ó foda, ó foda e ó foda e ó foda a assaí, ó foda e ó foda, ó foda tem Obrigado.